A premiação considera a frequência e as melhores notas dos estudantes das primeiras, segundas e terceiras séries do ensino médio das 728 escolas estaduais de todo o Ceará, além dos alunos do projeto EJA Médio. Para a entrega dos 12 mil notebooks dessa etapa, o investimento do governo do estado foi de quase 12 milhões de reais. O prêmio é instituído por uma lei estadual que nos últimos quatro anos já entregou mais de 70 mil computadores. O governador Camilo Santana avalia que a iniciativa é um incentivo a mais e também uma forma de democratizar o acesso às tecnologias para esses estudantes. Isso é uma forma de estimular para que o aluno se incentive mais, estude mais, busque melhores resultados. E além de ter um equipamento importante que é a conexão com a internet, um equipamento que possa auxiliar na sua vida acadêmica. Muitos, inclusive, aqui hoje já estão nas universidades e vai ser mais um equipamento importante.